Em Rolândia, o motociclista morreu depois de bater contra uma carreta. Foi ontem à noite. Um acidente aconteceu na PR-170, próximo ao distrito de São Martim. O motociclista morreu na hora. Ele foi identificado como Benhur Franklin Paz Lopes da Silva, de 44 anos. Ele bateu contra um caminhão que perdeu o controle e ficou na pista em formato de L, interditando os dois sentidos da PR-170. A equipe do SAMU foi até o local, mas Benhur já estava sem vida. O motorista do caminhão, de 65 anos, não sofreu ferimentos. O quilômetro 74 da rodovia, entre a cidade de Rolândia e o distrito de São Martim, é um trecho de reta e pista simples. O corpo do motociclista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Londrina.